A dica de hoje da Castelo Móveis Decorações é esse home, essa sala de TV, em tons neutros, que temos alguns detalhes pontuais em tons de azul. É um projeto que foi desenvolvido pela profissional Erika Marina, que vocês vão conferir todos os detalhes agora. Gente, olha como essa sala ficou aconchegante, acolhedora e, ao mesmo tempo, sofisticada, leve e alegre. Os tons utilizados aqui são tons que puxam um pouco para o cinza e do cinza vai migrando para o azul. Então, o sofá em tons de cinza é um modelo de sofá com linhas retas, super sofisticado e, ao mesmo tempo, confortável, porque tem essa chaise com o prolongamento do assento. O tapete em tons de cinza e azul, esse mesmo azul que está conversando com as duas poltronas, que está conversando com a almofada e também com os quadros de dente de leão. No meio da sala, a gente colocou duas mesas de apoio com alturas diferentes. Elas são do mesmo modelo, mas elas têm formatos diferentes. Então, uma é retangular, a outra é quadrada. O contraste da laca com os pés de madeira, tanto do sofá quanto da poltrona, e a composição como um todo que ficou super personalizada. Essa mescla de materiais do metal, com a laca, com o tecido, com a madeira, deu um charme a mais, deixou o ambiente sofisticado e personalizado. Gente, e esse ambiente é uma excelente opção, uma ótima alternativa para você que quer ter num único espaço um living e, ao mesmo tempo, também uma sala de TV. Lembrando que tudo isso a gente consegue personalizar para você. Sofá, mesa de centro, poltronas, enfim, conseguimos encomendar em outros tamanhos, outros tecidos, outras cores e outros acabamentos. Então, vou fazer o convite para vocês irem conferir tudo isso e muito mais na Castelo Móveis Decorações. Nós estamos localizados na Avenida Presidente de Castelo Branco, no número 1212. E nos acompanhem também na nossa página no Instagram. E nos acompanhem também na nossa página no Instagram.